Bom, a Jovem Pan conversa agora com o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, principal articulador político da campanha de Jair Bolsonaro. Deputado, bom dia para o senhor e parabéns, o senhor se reelegeu também na Câmara. Bom dia, né, é uma satisfação voltar a conversar com os ouvintes da Jovem Pan, né, de todo o Brasil. Bom, de que maneira o senhor vai costurar as alianças para o segundo turno? De ontem para hoje o senhor já foi procurado, como é que o senhor vai costurar isso, deputado? Bom, primeiro é muito importante lembrar, né, que Jair Bolsonaro vai obrigar todos os estudiosos das ciências políticas, né, da comunicação a reavaliar, né, seus dogmas e muitos trabalhos acadêmicos vão ter que ser escritos, né, porque ele quebrou e derrubou todos esses dogmas, né. E no Brasil e no mundo, até então precisava ter muito dinheiro, não teve, numa eleição presidencial. Segundo, precisava ter tempo de televisão para poder comunicar com a sociedade, também não teve, ele tinha oito segundos. Precisava ter um apoio político forte para ter capilaridade nos estados, também não foi o caso. Ele precisaria ter grandes e fortes palanques eleitorais, principalmente para governador do estado, na maioria dos estados, também não teve. Bom, e ele teve um resultado espetacular, a gente passou todo o primeiro pulo dizendo que as pesquisas estavam sendo manipuladas e o resultado final mostrou isso. O deputado, bom dia, é a Vera, tudo bem? Bom dia, Vera, tudo bem, prazer em te ouvir. Pois é, o senhor foi uma voz dissidente no seu partido, a favor do apoio ao Jair Bolsonaro desde o início, mas o DEM caminhou com o Geraldo Alckmin que colhe esta derrota. O partido também encolheu, ele tinha subido, crescido na janela partidária, mas voltou mais ou menos a conformação que teve nas urnas em 2014. Eu pergunto ao senhor, o caminho do DEM é a difusão com alguma outra sigla? E como fica a vida do Rodrigo Maia para obter a sua reeleição à presidência da Câmara? Bom, a questão do partido, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje, passada o episódio eleitoral, eu posso dizer que perdeu a oportunidade histórica, né, de ter colocado o vice de Bolsonaro e ter tido um protagonismo na maior eleição que a centro-direita latino-americana teria vencido. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que se o democrata tivesse, aceito a minha sugestão de colocar, de apoiar o Jair no primeiro turno e colocado em vice, primeiro, a bancada seria muito maior do que é hoje, né, o que prova que o Jair Bolsonaro, como grande liderança política do século XXI, no Brasil e na América Latina, ele trouxe para a urna um partido que tinha meia dúzia de representantes e saiu para a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Eu acho que isso é algo extremamente relevante, né. Então, o democrata, lamentavelmente, por uma leitura equivocada, né, da nova realidade política, eu acho que desde, Vera, de 2015 para cá, quem não levar em conta a nova cidadania que nasceu no Brasil, o seu ativismo político e principalmente a sua nova posicionamento em relação ao universo político partidário brasileiro, ele vai errar outras vezes. A gente tem que olhar para o que a sociedade, através do que eu chamo, né, dessa nova cidadania, mais engajada politicamente, sem necessariamente ter engajamento partidário, que é muito eficiente nos grupos, né, principalmente de WhatsApp, com grande capacidade de mobilização. Esse é um novo caminho, um novo mundo que se abre nas relações políticas dentro do Brasil. E, lamentavelmente, os líderes do meu partido não entenderam isso. E eu lamento porque eu tenho 20 anos de democratas, né, e consegui, PSL barra democrata, e, conceitualmente, na proposta, né, o Democratas tem uma das melhores propostas para esse Brasil mais sintonizado, né, com o que a Europa, por exemplo, fez, quer dizer, a Espanha, a própria Alemanha, a Inglaterra, construíram alianças conservadoras liberais, né, para poder se recuperar economicamente. E esse é o caminho para o Brasil, né, porque, lamentavelmente, o meu partido não entendeu. Deputado, bom dia, Marco Antônio Vila, deputado. Ô, Marco, que prazer te ouvir. Também um prazer conversar com o senhor. Senhor, dentro dessa análise que o senhor faz, muito serena, nós temos hoje, com essa eleição de ontem, do dia 7, 30 partidos na Câmara dos Deputados. Como é que é possível construir essa, que o senhor chama de nova cidadania, dessa nova política também, né, porque, afinal, é uma nova política que está nascendo no Brasil, com as urnas, o resultado das urnas de ontem. Como é que é possível construir uma governabilidade que permita, caso o segundo turno dê vitória a Jair Bolsonaro, uma governabilidade, não na base do EDAM do que se recebe? Bom, a gente imagina, né, repetir agora, nesse processo de segundo turno, e depois, se Deus quiser, né, e a população brasileira determinar, no futuro governo, o mesmo caminho que nós trilhamos ali, de outubro do ano passado, até julho desse ano, quando nós chegamos, né, aos 112 primeiros deputados, várias siglas, né, que apoiavam individualmente o Jair. Depois, nós crescemos um pouco mais, durante o período eleitoral, na última, no último compo, nós já tínhamos em torno de 144 deputados que, ao longo do processo eleitoral, foram se agregando. E, mais recentemente, com o apoio da bancada da agropecuária, né, a frente parlamentar da agropecuária, nós, então, inclusive, superamos, aí, com larga margem, os 308 votos necessários para garantir uma maioria constitucional. A forma de construção desse apoio ao futuro governo do governo Bolsonaro terá no mesmo padrão europeu, ou seja, a ideia é projetos estruturantes que ocorram nos estados, onde os parlamentares se vinculam, então, eles têm, politicamente, a parceria com o governo, o compromisso de apoiar os atos do governo, porque nós teremos projetos estruturantes de grande relevância para os seus estados ou regiões. diferentes de tomar lá da cá. Então, isso é feito sobre a mesa, isso é feito transparentemente, e isso é feito numa relação que está lá no nosso plano de governo, que está escrito lá. Mais Brasil, menos Brasília. O que é isso? O governo do Jair é o primeiro governo da história republicana brasileira para fazer duas coisas, que eu acho que é muito importante. Sim. E relevante. Do ponto de vista conceitual, é um governo que tem conceito de gestão. o governo primeiro vai confiar no cidadão. Nós temos desde, quase desde o império, no Brasil, nós vamos para a parte da República, nós temos um governo e um estado que sempre desconfiou do cidadão. Por isso nós temos essa brutal burocracia do Brasil. O cidadão tem que provar que diz a verdade, o cidadão tem 200 mil carimbos, 200 mil autorizações para montar uma empresa, uma guerra, para desfazer uma empresa, é um parto, né? Ou seja, então, o governo do Jair tem esse conceito de que o que o cidadão levar ao governo como proposta de trabalho, seja um empreendedor, grande, pequeno ou médio, a princípio, o cidadão terá fé pública. Ok. Deputado... Nós mudamos tudo, mas eu só quero dizer uma outra coisa. Pois não, para a gente fechar. O segundo governo vai ter o segundo governo, o segundo conceito. Será um governo que vai dar passos atrás, passos atrás, diminuindo estrutura, privilégio, para que a sociedade possa dar as próximas à frente. Eu acho que a conjugação desses dois eixos faz um governo que vai trazer muito progresso para o país nos próximos quatro anos. Deputado Nix Lorenzoni, coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, deputado do DEM, muito obrigado mais uma vez, até a próxima, deputado. Obrigado, um grande abraço a ti, aos ouvintes, boa semana a todos.